E aí geral voa 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 chama voa chama voa se vocês amem essa cultura como eu amo essa cultura grita Hipê, 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 se fez eu meca-scultura como eu amo essa cultura e grita Hipê, 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 wow, 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 pega, pega ele caralho, isso ele é esse caralho É arena caralho, pom, 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 ra Aê rapaziada, boa tarde, vamo que vamo, ah, ah Vou te matar no verso, cê tá na minha casa E é no momento que eu broto que você já vaza E é por isso que eu mato esse amigo Hoje eu mostro que não se deve votar no mito em todos os sentidos Né não? Até quando você tá na batalha Por isso vacilão, eu demonstro a sua falha Porque mano, eu sou uma rua E ganhou seis leste, eu e Vasque vem não ganhar nenhuma Quando os donos da casa tá aí, você não presta Que quando os gatos saem, o rato faz a festa É isso mesmo, agora eu vou matar você E de verdade mano, cê não tem o que dizer O rato faz a festa, mas não tá de brincadeira E hoje é o dia que eu vim pra leste com meu flow de ratoeira Vem DJ Elves, vem DJ Elves Geral Levanta a porra da mão pra cima Vem, 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 vem Assim ó, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Mata ele, mata ele, mata ele Relaxa que você é o trilho, hoje eu vou que nem o trem Você falou uns bagulho, agora que entretém Desculpa, mas essas ideias falsas só te convém Vou bater em você agora, depois no basque também Tá suave né meu mano, vou te mostrar como é assim No final eu vou causar seu fim Desculpa né truta, agora eu vou te chutar Vagabundo, ratoeira, lândia, isso é a convenção É todo mundo junto com a mão pra cima Minha alma na batida Isso aqui é sua casa, eu tenho cinco e dez seguida Aê, você fala pra porra, mas nunca faz Tá suave mano, você vai ficar pra trás Ele falou pra caralho, agora toma um cacete Essa aqui é casa minha, fica embaixo do tapete Aê, pegou fogo hein Ai ai ai, calica Primeiro o seu Brólio de rima Zona Leste Barulho que gostou do Versalhes de Croix Diferentemente sem esticar o chiclete Do meu lado direito Barulho mitula Pra mim tá ali, pra você também Mas vamos pelos jurados primeiro Jurados e três, dois, um Um pra cada Vamos lá, pelo certo, pelo correto, pelo justo Agora seis, decite Aê, levanta sua mão esquerda, direita, prótese Ou cotoco Quem gostou das rimas de Croix 70 certinho 70 é seu número Mão pra cima, Mito Mais dois, ele é 62 70, 62 Croix 1 a 0 no ataque Mas a Emitolas Nada está perdido Porque tudo que vai Vê DJ Elvis Vem geral com a mão pra cima Uou, 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 uou Pode ir pra que nós chegou pra botar água no vejão Zona Leste é o caldeirão Pode ir pra que nós chegou pra botar água no vejão Zona Leste é o caldeirão Riveiro, uou, 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 uou Vai matar ele, caralho Basta ele, caralho Interesse, caralho Esse arena, caralho Pinta pra cima Pum, 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 pum Rá Perdi na resposta Eu não me queixo Você tá suave que isso foi o pequeno do releixo Mas tá tranquilo, você falou de rato Eu desviei da ratoeira e eu te furo como um queijo Agora não é suíno Tá suave, não é furado Sabe qual que é a fita? Eu vou matar esse garoto Furado também é a lua Eu me sinto vítido O crime virou a lua Pois tá morando no posto Aê É construção que não paro de atacar Você tá suave, mano Que agora eu vou te espancar Você é o antagonista Beleza, meu amigo Trombou o próprio Gru Sou seu malvado favorito Aê Vou fazer ataque pra caralho Tá suave, não é meu mano Eu te atropelo como um trem Seja bem-vindo A batalha da tristeira E se você ganhou atacando Eu posso ganhar também Lega a mão pra cima Mas essa é a história do anão que te chavava Mas essa é a história do anão que te chavava Então Demorou, 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 demorou Diferente de você Na resposta eu não desespero Gritando pra caralho Pra não tomar 2 a 0 Por isso ele falou Que ele ganhou 5 last E mesmo assim Não manda uma rima que preste Por isso que eu te bato, meu mano Parabéns Chegou no número Que eu já tava há 5 anos Então Pra mim não adianta nada De verdade Agora sua cara vai ser amassada Falou que fura igual queijo Eu não entendi Cê quer roubar a lua Fica com ela pra si Porque atrás da lua Mora o cara mais forte E eu estou armado com as roupas e armas de Jorge Se é que cê entende Te bato na batalha Aqui na minha frente E você só deu falha Faz cara de deboche mesmo Isso eu já espero E depois faz o anãozinho Que cê tomou 2 a 0 Tá porra Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Já foi Aí Sem maldade Os dois MC ganham no ataque Isso é muito raro de acontecer Então aproveitem e desfrutem Quem que é terceiro round Cabuloso, cremoso, crocante Grito que Eita Se não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é muito mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem no wow Wow Mata ele caralho Mata ele caralho Miseria é esse caralho Miseria é caralho Pô, 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 pô Falou que a casa dele é aqui na favela Chegou agora na casa e já quer sentar na janela Você falou que é Meu malvado favorito O inquilino abençoado contra um hóspede maldito Por isso Agora eu vou pisar no pescoço Cê quer ganhar do basque Só que pra você tá osso Eu quero bater de frente com aquele que não treme Então desce do palco e chama o WM Eita Chama o WM não é rapê Essa rima foi da hora Olha esse flow de modê Chama, chama o WM porque ele pode fazer Só que isso é desafio Você me chamou porque Só quatro rimas mas nem precisava Porque só com duas etapas na cara Cê acha que é bom mas a rima escancara Já trava, relaxa que ela dispara Você me chamou porque Eu dou a explicação E agora eu vou dizer Tanto faz do rap WM Então você Todos branco muito chato Que apanha no RAP Ai que chato Menino não é freestyleiro Se cê ia ganhar fácil Como isso deu terceiro Tá suave né meu mano Esse cara fala merda Se achando pra caralho Arrogância precede a queda Arrogância precede a queda não Sim precede rima Você tá confundindo Arrogância e autoestima É claro que essa porra aqui deu terceiro Que quando o jogo é bom Nós quer ver o jogo inteiro Ah tá bom, tá bom Faço na sessão Pode ficar bem suave aqui na improvisação Ele quer o jogo inteiro Faço gol e é de montão Apoio o tempo normal E durante a prorrogação Durante a prorrogação Mas pagou de vacilão O flow até foi legal Só que rima não tem não Então palmas para ele Digam rei, digam rou É o novo personagem Daquele formato Zona Leste Aí, batalha pesada Mas só um só Passa para a próxima fase Vamos lá Por vocês Por ordem de rima Barulho quem gostou Das rimas de Croi Diferentemente Ah papai Do meu lado direito Barulho mitola Certo pelo correto Jurados em 3, 2, 1 Um pra cada Mas a plateia volta em mitolas Então mitolas para a próxima fase E aí